E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos, e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Finalmente vai sair mais um vídeo de histórias completas, e hoje a gente vai continuar o nosso quadro falando de A Corte de Nevo e Fúria. Hoje vocês vão conhecer a história completa desse livro aqui, que inclusive é gigante, por isso já deixa o seu like nesse vídeo, porque, juro, esse roteiro foi um sufoco. Já aproveito, inclusive, pra agradecer a Maria Luísa, minha prima, porque ela veio me ajudar com esse roteiro, porque senão seria impossível fazer sozinha. Pra quem não conhece esse quadro, eu conto a história completa do livro, com spoilers, com final e tudo. Pra vocês conhecerem, é basicamente um resumão, e eu já fiz um vídeo do primeiro livro a cotar, né? A Corte de Espinhos e Rosas. E agora a gente tá indo pro vídeo do segundo livro, A Corte de Nevo e Fúria. Existem mais alguns livros que a sequência é A Corte de Espinhos e Rosas, A Corte de Nevo e Fúria, A Corte de Asas e Ruína, pra completar a série. Depois nós temos uma novela, que é A Corte de Gelo e Estrelas, e a gente já tem um spin-off, o primeiro livro do spin-off, que se chama A Corte de Chamas Prateadas. Então a cotar tem todos esses livros aí, e a princípio a gente vai fazer o vídeo dos três primeiros livros a princípio, tá bom? E claro, deixa aqui nos comentários outros livros que você quer ver nesse quadro de histórias completas, quais livros que você quer um resuminho bem detalhado, pra poder lembrar da história, pra poder ler os outros livros, enfim, deixa aqui nos comentários, tá bom? Lembrando que esse vídeo, obviamente, não substitui a leitura do livro. Existem muitas cenas, muitas falas, a essência dos personagens, a essência das cenas, que eu não vou conseguir passar pra vocês aqui nesse vídeo. Ele basicamente é um resumão do resumão do resumão. Se você quer mesmo entender a história e sentir tudo que a gente sente lendo a cotar, você precisa ler os livros, e meu vídeo não vai ser o suficiente pra você entender. Porque realmente a cotar é uma experiência única, e só quem leu sabe. Pra quem tá caindo de paraquedas nesse vídeo aqui, é bom lembrar que já tem o vídeo do primeiro livro. Então se você ainda não conhece a história, eu acredito que seja melhor você assistir o vídeo do primeiro livro, e depois você vem pra esse. Eu vou deixar o link do vídeo de A Corte de Espinhos e Rosas aqui na descrição pra vocês, e no card aqui em cima, tá bom? Então assiste antes, antes de vir pra esse. E claro, rola a tela pra baixo, e se o botão estiver vermelho, clica nele e se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, aproveita o embalo e ativa o sininho de notificação pra receber mais vídeos como esse aqui também. Vai me ajudar muito no crescimento aqui do canal. Claro, se você quiser acompanhar minha rotina, as minhas leituras, os meus reels, é só você me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo pra vocês, e tem outras redes sociais aqui na descrição. Se você quiser comprar a cotar, comprar todos os livros, eu vou deixar o link direto pra Amazon aqui na descrição, tá bom? É o meu link comissionado. Não paga nada mais por usar eles, mas você me ajuda bastante apoiando o canal, tá bom? Então use o link e apoie o canal. Agora uma dica de ouro. Se você tiver com pressa ou quiser dar uma aumentada na velocidade do vídeo, eu sugiro que você coloque em 1.25, tá bom? Porque tem música, tem ambientalização nesse vídeo. Então eu acho importante que não perca essas sensações também. Beleza? Então bora pro vídeo de hoje. Estamos de volta à Corte Primaveril. Três meses depois do acontecido Sob a Montanha, que é o final do livro A Corte de Espinhos e Rosas. A Faye e o Tamlin voltaram juntos pra casa e agora eles vivem juntos na mansão. O Rising basicamente sumiu do mapa. E lembra que ele tinha feito um acordo com a Faye? Ele fez toda aquela tatuagem na mão dela, que queria dizer que se ele salvasse a vida dela em Sob a Montanha, ela passaria uma semana inteira na Corte Noturna junto com ele. Porém, passou três meses e a gente nem viu sinal de Rising esse tempo todo. Embora a Faye tenha se tornado uma granférica, né? Agora ela tem poderes, tem um corpo muito melhor. Ela não é mais mortal. E embora ela tenha salvado todos em Sob a Montanha, muitos pesadelos sobre aquela noite angustiante, aquele momento angustiante que ela passou em Sob a Montanha, atormentam a sua mente durante a noite. E na maioria das vezes ela acorda muito assustada desses pesadelos. E ela passa, assim, uns 15 minutos vomitando e totalmente desnorteada, sem saber onde ela tá. O Tamlin geralmente não se move na cama. Ele jamais acordava quando ela tinha pesadelos. Se ele sabia que ela tinha esses pesadelos, ou se ele ouvia, ele não comentava nada. Então, basicamente, ela não tinha certeza se ele sabia que ela tava passando por isso ou não. Mas ele também tinha pesadelos assustadores. E por mais que a Faye tentasse ampará-lo nesses momentos, ele sempre se isolava, se desvencilhava dela com as mãos e ficava jogado no pé da cama o resto da noite. Sozinho. Dois meses atrás dessa situação, o Tamlin pediu a Faye em casamento. E desde então, a Faye recebia diversas apresentações de flores, assentos, arranjos. E o único momento de descanso de toda essa arrumação foi no momento da celebração do solstício de inverno. Que, inclusive, era a comemoração da noite mais longa do ano inteiro. Que tinha diversos banquetes, comidas, muitas pessoas. Que, inclusive, a Faye... Sabe quando ela não tava naquela vibe? Ela nem se deu o trabalho de entender pra que servia essa comemoração. Inclusive, ela tava cada dia mais se sentindo sufocada com toda essa festança. Porque ela, claramente, era solicitada em brindes. Ela era mencionada em vários discursos. Já que ela era a quebradora da maldição, né? Ela que salvou a Pritian inteira. Muita gente ali na Corte Primaveril via ela como uma divindade. Como uma pessoa, assim, que realmente salvadora de toda a Pritian. Era muito importante, sabe? Só que ela só via o quão quebrada ela tava por dentro. O quão incomodada com tudo aquilo ela se sentia. Até porque ela não se sentia uma quebradora da maldição, sabe? Ela matou féricos naquele processo. Ela se acabou naquele processo. E mesmo assim, as pessoas tratavam ela como se fosse uma divindade. Inclusive, ela até deixou de mencionar que o aniversário dela caía justamente nesse dia da noite mais longa do ano, no solstício de inverno. Mas claro que alguém, com certeza, descobriu. E ela acabou ganhando diversos presentes nesse processo. E ainda se odiava cada vez mais. Até porque os presentes que ela ganhava geralmente eram joias, coisas de pintura e tudo mais. Só que ela já não se sentia aquela pessoa que se importava com aquelas coisas, sabe? Pra ela era tudo sem utilidade. Tinha coisas mais sérias a serem discutidas. Mas aquela festança passou e então chegou o casamento, que tava há duas semanas de acontecer, inclusive. E ela se sentia a cada dia mais sufocada. Principalmente porque o Tamlin deixava ela dentro daquela mansão cada vez mais. Ele achava que tudo fora da mansão era perigoso pra ela. Ainda tinham várias pessoas de amaranta que queriam machucar ela. Então ele tentava ao máximo proteger a Faye. Só que a Faye nunca foi uma pessoa pra ficar guardada dentro de uma mansão, pra ficar presa. Ela queria caçar, ela queria conhecer gente. Ela queria entender aquela corte, descobrir os lugares. Só que cada dia mais ela ficava mais presa dentro da mansão. E ela acabou aceitando com o tempo. Ela acabou aceitando com a desculpa de que ela achava realmente que o Tamlin queria proteger ela. E aí ela foi aceitando isso, foi aceitando os vestidos coloridos que colocavam nela. Foi aceitando a imagem que eles queriam que ela tivesse. E ela só tentava entender se em algum momento, será que ela ia se acostumar com tudo aquilo. Será que em algum momento, em séculos da existência dela, que agora iriam acontecer, já que ela era férica e imortal, será que ela ia conseguir aceitar com o tempo todas essas coisas ao lado do Tamlin? Outra coisa que deixava a Faye extremamente sufocada, ou até ajudava ela a não ficar tão sobrecarregada com o casamento, era a Yante, que é a nossa gran sacerdotisa. Ela era uma amiga íntima do Tamlin de alguns anos atrás. E ela, como gran sacerdotisa, ela é a pessoa que organiza cerimônias, que junto com outras gran sacerdotisas vivem em templos e adoram os deuses. Enfim, ela tem uma posição boa na hierarquia de Pritian. E é ela que está organizando o casamento do Tamlin com a Faye, até porque ela coloca aquilo como se fosse o casamento do século em Pritian. Justamente por ser um grande senhor da cor de Primaveril, junto com a quebradora da maldição. Então, tudo é muito importante para passar uma mensagem. As cores que serão usadas, a roupa da Faye, os arranjos, aonde as pessoas vão sentar. Como a Faye não estava nem aí para essas coisas, ela estava achando tudo inútil, tudo basicamente sem importância, sem muita relevância, ela deixava que a Yante tomasse conta de tudo. A única coisa que ela pediu para a Yante, é que ela não queria flores vermelhas na decoração, no altar ali. Ela não queria pétalas de flores vermelhas, justamente porque a cor vermelha lembrava muito sangue que ela tinha visto tanto nesses últimos tempos, principalmente em Sob a Montanha. Era a cor do sangue da Maranta, era a cor do cabelo da Maranta, era a cor do sangue que escorria das costas da Claire, que era a menina que foi torturada em nome dela. Então, tudo lembrava sangue para ela, a cor vermelho. Ela pediu para que não tivesse essa cor no dia do casamento dela. Inclusive, com o tempo, a Faye foi entendendo alguns pontos da hierarquia do mundo de Pritian. Já que ela ia se casar com o Tamlin, ela pensou que ela ia virar uma grã-senhora. Só que grã-senhora em Pritian não existe, não existem grã-senhoras. Nesse mundo machista de Pritian, a gente só tem grã-senhores, e nunca existiu uma grã-senhora em toda a história daquele lugar. E cada dia que se passava, a Faye só rezava para que um dia ela gostasse de tudo aquilo, para que um dia ela aceitasse mais fácil tudo aquilo que ela estava passando. Então, o dia do casamento chegou. Inclusive, a Alice, né, que é a nossa governanta ali da Corte Primaveril, que tanto ajudou a Faye no outro livro, ela fez questão de conversar com a Faye, de falar o quanto ela estava bonita naquele dia. Mas deu aquela cutucadinha, dizendo que parecia que ela estava indo para o próprio funeral. A Faye estava muito desolada, ela estava muito incomodada com tudo aquilo, muito sufocada com aquele casamento, porque ao mesmo tempo que era uma coisa que ela sempre quis, desde que ela conheceu o Tamlin, e desde que aquele amor dele se consolidou, aquilo já não parecia mais tão certo para ela. Principalmente porque, depois que ela passou por Sob a Montanha, muitas coisas mudaram, não só fisicamente nela, mas nos sentimentos dela, nos princípios dela, nas coisas que ela acreditava. Até porque ele mantinha ela presa, de qualquer maneira, dentro daquela mansão. Então, ela ia se sufocando mais e mais. Sem falar que ela estava com um vestido que incomodava demais ela, era um vestido rosa, bem fofo, cheio de tule, que mostrava o bichinho indefeso que ela era, né, para todo mundo ali de Pritian. E que, claro, não tinha absolutamente nada a ver com ela. Mas a Alys prometeu para a Faye que aquilo ia acabar rápido, e quando ela viu, ela estava entrando no altar, e encontrando com o Tamlin. Só que quando ela estava chegando perto dele, ela percebeu no chão, todas aquelas pétalas vermelhas, misturadas com as pétalas brancas. Mas que começaram a lembrar ela o sangue, começaram a lembrá-la de tudo que ela estava vivendo, que ainda existiam muitas pessoas, que passavam fome naquele lugar, que tinham sido devastadas, por conta de Sob a Montanha, que não tiveram amparo em todo aquele processo. Ela começou a lembrar, inclusive, dos féricos que ela teve que matar na última prova, de como ela se sentia quebrada e suja e má por dentro, por conta disso. E aquilo foi sufocando ela de uma forma que ela só pedia em pensamento desesperado para que alguém tirasse ela de lá rápido. Ela só queria sair de lá. Ela queria casar com o Tamlin de alguma forma, mas, ao mesmo tempo, ela não conseguia ficar mais daquilo. Ela sentia que aquele casamento estava acontecendo, talvez, num momento errado, numa hora errada, sabe? Não estava certo aquilo para ela. Ela sentia que aquelas pessoas ao redor dela eram fúteis, que parecia que nada tinha acontecido, que parecia que a maranta nenhuma tinha passado por lá, que nem faziam ideia de que, possivelmente, uma guerra estava vindo para a Pritian, e que não faziam nada a respeito disso. E ela só pedia, pelo amor de Deus, alguém me tira daqui, qualquer pessoa. Eu preciso sair daqui, eu não quero mais ficar aqui. E foi aí que, escuridão surgiu, no jardim da Côte Primaveril. Ela se viu em meio à noite, que flutuava como fumaça em todo aquele local. E a gente ouviu, olá, Feire, querida. O Rising ronronou ali no meio daquele povo. O Tamlin, obviamente, ficou extremamente possesso com o Rising, de querer cobrar o acordo deles, justamente no dia do casamento do Tamlin com a Feire, né? Tipo, era o casamento deles, o que o Rising estava fazendo lá? Mas ele nem teve conversa, ele disse para a Feire, nós vamos embora agora, você vai comigo para a Côte Primaveril. E a Feire, ao mesmo tempo que ela sabia que ela queria sair de lá, ela não queria ir embora com o Rising, sabe? Mas, enfim, não houve conversa, e ela teve que cumprir com o outro lado do acordo. Então, os dois atravessaram, que é basicamente, como é que eu vou dizer? É como se fosse um teletransporte mesmo, só que é o jeito que eles falam aqui no livro de... no livro de Acotar, tá? Então, eles atravessaram juntos para a Côte Noturna. E ela odiou o toque do Rising, ela odiou aquela situação toda, mas quando a fumaça se dissipou e ela abriu os olhos, ela viu, assim, ela viu um dos lugares mais lindos que ela já tinha visto na vida. E o Rising disse, bem-vinda à Côte Noturna. Então, ela viu que era um lugar lindo, cheio de nuvens, inclusive, que parecia estar na montanha, e que não tinha nenhum grito, não tinha nenhuma masmorra, não tinha ninguém sofrendo, não tinha nenhum índice de que aquele lugar era ruim. o Rising contou pra ela que aquela era a residência particular dele, principalmente pra assuntos mais de negócios onde ele recebia as pessoas. E que, basicamente, antes de tudo, antes de ela ficar brava com ele, ela precisava agradecer, já que ele salvou ela quando ela mais precisava. Porque ele contou pra ela que ele ouviu em alto e bom som alguém pedir ajuda, alguém pedir, pelo amor de Deus, me salve, e ele foi em socorro dela, basicamente. O que ela não tava percebendo é que ela tava gritando tudo isso por esse laço que eles aparentemente tinham entre eles, né? Então, aquilo tava muito alto pro Rising, não tinha como ele ignorar a situação, o sentimento angustiante que ela tava sentindo de sufocamento. A Faye ficou extremamente brava com essa situação porque, basicamente, ao mesmo tempo que ela queria casar com o Tamlin, que ela sabia de tudo aquilo, ela também não queria ir pra corte noturna ficar com o Rising, sabe? Ela sabia muito pouco do Rising, e o que ela sabia foi tudo que o Tamlin contou pra ela que eram coisas horríveis e macabras, enfim. Então, ao mesmo tempo que ela não tava se sentindo segura na corte primaveril, ela também não tava se sentindo segura com o Rising, até porque ele até é um inimigo dela de qualquer forma. Antes de tudo, o Rising pediu pra que ela tirasse aquele vestido horrível que ela tava vestindo, que justamente era um vestido propício pra que ela se tornasse um bichinho de estimação e um bichinho indefeso que a Yante e o Tamlin queriam que ela se tornasse de Antipritian. E ele até comentou com ela se o Tamlin sabia que ela vomitava as tripas todas as noites com pesadelos, se ele sabia que ela não podia entrar em alguns cômodos da casa porque traziam lembranças horríveis pra ela, se inclusive ela não podia ver algumas cores que essas cores davam angústia e sufocamento nela, inclusive, se ele sabia de tudo isso. E claramente a Feire sabia que o Tamlin não sabia porque ela também não sabia com ele porque ele não se mostrava aberto pra receber isso dela. A Feire se mostrou bem reativa esses primeiros dias com o Rising, mas aos poucos ele foi contando sobre como funcionava a corte noturna pra ela. E essa fala do Rising meio que calou um pouco a boca da Feire, sabe? Tipo, acho que lá não... Acho que na corte primavera não tava tão certo assim. A corte noturna tinha aquele local onde a Feire tava hospedada, inclusive ele fez questão de falar pra ela que ela era uma convidada, não uma prisioneira, não uma inimiga, ela podia fazer o que ela quisesse a hora que ela quisesse. E ele contou pra ela que aquele espaço, muito lindo inclusive, era a corte dele, mas que existia a corte dos pesadelos que ficavam na base daquela montanha. Eles estavam basicamente no topo e a corte dos pesadelos ficava na base. Atualmente, ela era comandada pelo Kyrr, que é tipo um tio do Rising, que inclusive é o local que a Maranta se inspirou pra fazer sobre a montanha. Ou seja, é um lugar muito pior e muito mais perverso do que sobre a montanha, já que foi uma inspiração pra lá. Mas, aquele era apenas um dos lugares que existiam na corte noturna. Existiam diversos outros lugares lindos naquela corte, que inclusive ela poderia explorar a hora que ela quisesse, quando ela quisesse. Ela era uma convidada, ela não estava presa em momento algum a qualquer quarto ou a qualquer lugar. Inclusive, a única coisa que ela não poderia fazer é voltar pra casa dela na corte primaveril, já que ela passaria essa semana com ele na corte noturna. Aos poucos, a Faire foi aceitando melhor isso, entendendo que realmente não tinha mais tanto perigo ali na corte noturna. Então, ela foi descobrindo os planos que o Ryzen tinha pra ela. A Noala e a Seriduan, que eram as criadas ali do Ryzen, elas eram meio que féricas inferiores, meio espectros, assim, que ajudariam a Faire em toda essa estadia ali na corte noturna, que iam vestir ela e tudo mais. Aos poucos, a Faire foi tomando coragem pra perguntar sobre Pritian pra Ryzen, de entender quais eram os planos dele enquanto ela tivesse ali naquela semana junto com ele na corte noturna. Uma das coisas que ela perguntou, inclusive, é sobre esse laço que eles tinham um com o outro. Qual era a importância daquilo e como ela conseguia, às vezes, ouvir o Ryzen de dentro da cabeça dela e ele conseguia, inclusive, ouvir a Faire dentro da cabeça dele. Então, ele explicou que esse laço entre eles permitia que eles espiassem dentro da mente um do outro. Era meio que pra pensar como esse laço fosse uma ponte entre eles. E de cada lado dessa ponte tinha uma porta que se a Faire abrisse essa porta e gritasse pela porta, talvez o Ryzen de ouvisse ou não a mesma coisa o Ryzen e tem, basicamente, alguns momentos em que a Faire nem percebe que ela abriu essa porta e ficou gritando pra ele. Principalmente em momentos em que ela sente as coisas com muita intensidade. Muitas vezes, esses sentimentos simplesmente escorregam pela porta e vão até o Ryzen. Dessa forma, eles têm essa conexão entre eles. O Ryzen queria muito que a Faire aprendesse a dominar esses controles da mente, principalmente pra que ela criasse um escudo nessa porta dela, porque muitas outras pessoas não iam ser tão legais quanto o Ryzen de ajudar ela nesse processo. Muitas pessoas iam invadir a mente dela, pegar todos os segredos que ela tem, pegar as memórias que ela tem ou até mesmo modificar algumas coisas. Então, ele queria que ela treinasse esse escudo pra que as pessoas não pudessem usar isso contra ela. Porém, nessa primeira semana que ela estava na corte noturna, ele tinha outros planos pra Faire, que era que ele queria que ela aprendesse a ler. No início, a Faire era bem birrenta com essa situação, até porque ela não entendia o porquê ele estava ajudando ela, entendeu? Ela não entendia qual era o sentido disso, já que ele não tinha nada o que ganhar com ela, entendeu? Só que aos poucos, ele foi explicando pra ela como provavelmente uma guerra estava prestes a explodir em Pritian. A Maranta morreu, a gente sabe disso, mas não é de hoje que o rei de Hybern tenta invadir Pritian e finalmente quebrar a muralha e finalmente instaurar uma guerra entre os mortais e os féricos e dessa forma escravizar os mortais novamente. Como aconteceu há 500 anos atrás que a gente já sabe, eu contei no primeiro vídeo. E o que ele precisava fazer ela entender é que agora se ela quisesse salvar as irmãs dela, se ela quisesse salvar as terras mortais, ela precisava entender que hoje ela era uma pessoa diferente. Ela virou uma granférica porque cada um dos sete grão-senhores de Pritian deu uma centelha do poder deles para a Feire e dessa forma que ela foi refeita. Só que essa centelha de poder ela vem com alguns presentes, alguns dons. O Rising suspeitava que a Feire tinha um pouco do poder de cada grão-senhor. Então agora ela podia basicamente ter, sei lá, o fogo da corte autonal, ela poderia ter a escuridão do Rising, sabe? O poder de se transformar do Tamlin, por exemplo. Então provavelmente ela tinha todos esses poderes e se ela quisesse ser alguém importante em Pritian, se ela quisesse ser uma arma nessa guerra, alguém que as pessoas ouvissem e seguissem nessa guerra contra a Hibern, ela precisava treinar os poderes dela, ela precisava entender a origem dela, entender quem ela era agora nesse mundo de hoje e qual era o lado dela em toda essa guerra. E isso basicamente vinha com alguns pedidos do Rising, porque ele acreditava que o rei de Hibern estava tentando entrar em Pritian por algum ponto ali da ilha, até porque no mapa de Pritian, como vocês podem ver aí na tela que eu vou deixar para vocês, Hibern fica bem ali do ladinho de Pritian e os pontos mais perto ali de Pritian e Hibern é a cor de primaveril, a muralha e as terras mortais. Então ele queria que a Faire tentasse ao máximo descobrir pelo Tamlin se ele estava tendo algum contato com o rei de Hibern, se ele estava deixando que o rei de Hibern entrasse em Pritian pelas terras dele, porque antes que ele pudesse fazer isso, o Rising queria tentar trazer o Tamlin para o lado deles, para o lado que queria salvar Pritian, não queria que fosse dominado pelo rei de Hibern. A Faire sabia que ela até poderia tentar fazer isso, só que o Tamlin não era nem um pouco aberto com ela sobre as coisas, sobre as patrulhas, sobre os ataques que vinham acontecendo, ele não deixava ela sair da mansão, então basicamente ele não achava que aquilo era necessário que ela soubesse. E ela sabia que isso ia ser bem difícil de obter essas informações, mas mesmo assim aquilo ficou muito na cabeça dela. Então ela foi aprendendo a ler, o Rising escrevia várias frases para ela, tipo, você está absolutamente deliciosa hoje, Faire. E ela tinha que copiar a frase e entender o que estava escrito. Ele falava, tipo, o Rising é o melhor grão senhor, o Rising é o grão senhor mais gostoso. E ela tinha que, tipo, escrever e aprender a ler com aquelas frases ridiculamente idiotas que só estressavam ela. No meio da estadia da Faire, nessa semana na corte noturna, ela conheceu a prima do Rising, que é a Moore. E ela se surpreendeu muito com ela, justamente por ser uma graférica muito bonita, loira, toda maravilhosa, e que... tinha uma relação muito afetiva com o Rising. Sabe aquela relação gostosa em que os dois se provocam bastante? que existe uma intimidade forte entre os dois, mas que a gente percebe que é uma amizade muito boa, é um relacionamento muito bom? Era basicamente isso. Inclusive, ela já gostou de cara, assim, da Moore quando ela falou que se o Rising estressasse muito a Faire, ela podia jogar ele pela sacada que ninguém ia notar. Ia estar tudo bem. E no final de tudo isso, o Rising falou pra ela que ela tinha uma escolha a fazer. O Rising ofereceu basicamente um trabalho pra Faire. Ele queria que ela trabalhasse com ele nessa guerra, que ela ficasse do lado dele nessa guerra e que ela escolhesse treinar os poderes dela, treinar a mente e se tornando cada dia mais forte pra realmente se tornar essa arma contra a Hybern. Ele disse pra ela que ela tinha uma escolha a fazer. Ela poderia continuar sendo a pessoa que ela sempre foi na corte primaveril, continuar sendo esse bichinho de estimação, ser domada por eles, mas ela também tinha escolha de ajudar na guerra, de ser uma pessoa poderosa, uma arma mesmo. E que assim, embora ele saiba que é uma... Embora ele soubesse que era uma decisão difícil, ele achava muito difícil acreditar que ela estava satisfeita com aquela situação na corte primaveril, que ela estava satisfeita em ser simplesmente a esposa do grão senhor que comandava eventos, que comandava festas, ele não acreditava que aquilo era o propósito dela, sabe? Mas que no final de tudo, a escolha seria sempre dela, que ela que faria essa escolha conscientemente, ele não ia interferir em nada. Se ela quisesse ficar com eles na corte primaveril e não quisesse trabalhar com ele, ele claramente ia aceitar e tudo bem. Ele pediu para que ela pensasse nessa oportunidade enquanto ela voltava para a corte primaveril e passava esse resto de tempo lá. Então, ela voltou para a corte primaveril e encontrou um tão pressão, ele possesso. Contaram que ele basicamente destruiu a casa inteira quando o Ryzen levou ela dele. Ele só conseguia falar para ela, só conseguia perguntar se ela estava bem, se estava tudo certo e ele falou inclusive para ela que aquilo não aconteceria mais porque ele não ia deixar e ela só perguntava mas o acordo é esse, não tem como a gente burlar esse acordo. Não, não vai acontecer de volta, você vai ficar nessa mansão, eu vou te proteger de tudo, ele não vai te levar mais nenhuma vez e ele estava extremamente nervoso, só que no meio de tudo isso ao invés de eles terem um momento assim de ok, agora você está bem, você está comigo, ele só conseguia perguntar para ela o que ela tinha visto lá na corte noturna, que aquilo era extremamente essencial para as coisas que eles estavam bolando na corte primaveril, então ele queria que ela fosse basicamente uma espiã dele, ele queria saber tudo que ela ouviu na corte noturna, tudo que ela tinha visto inclusive, e a Feire contou, ela contou sobre os poderes dela, ela contou tudo o que ela viu e ouviu lá na corte noturna, e embora o Tamlin tivesse ficado um pouco assim sobre a ideia de realmente acontecer uma guerra com o Hybern, ele negou todas as ideias da Feire treinar os poderes dela, porque ele acha que se a Feire treinar os poderes dela, essa é uma mensagem muito forte para a Pritian, e ela vai virar um algo, então todo mundo vai querer ir atrás dela, se ela começar a treinar, se ela e a primeira coisa que ele queria fazer com ela era proteger ela de todas as formas, embora aquelas palavras de alguma forma fizessem sentido para a Feire, ela não conseguia parar de pensar em uma frase que o Rising tinha dito para ela, que é você não é súdita de ninguém, não é súdita do seu grão senhor, então é como se ela sentisse lá na corte primaveril que a cada momento ela se sentia mais presa, mais sufocada, mais tão protegida que ela não conseguia fazer nada, não conseguia ter escolhas por conta própria, eram os outros que escolhiam por ela. Bom, depois que o casamento passou, algumas tradições e expectativas quanto a Feire precisavam ser cumpridas, então basicamente eles precisavam fazer acontecer a cerimônia do tributo, né? Esse tributo, esse evento acontecia em momentos específicos do ano, onde todos os súditos da corte primaveril entregavam como se fossem impostos, tributos basicamente, para o grão senhor, e em troca esses tributos serviriam para pagar sentinelas, comida e segurança, né? Tipo, os súditos davam todo esse tributo e o Tamelin trazia segurança para eles dentro da corte. Se esses tributos não fossem pagos por alguns dos súditos, teriam três dias para pagar esses tributos e se eles não pagassem em três dias, o Tamelin iria caçar esses súditos e provavelmente matá-los nesse processo. A Feire já não estava muito feliz com essas notícias, muito feliz com essa ideia de caçar os súditos, enfim. Mas mesmo assim, ela foi para essa tradição, ela foi para esse evento. E foi basicamente a mesma coisa do casamento, ela se sentiu extremamente desconfortável, até porque todos olhavam ela como se ela fosse a grande salvação, a quebradora da maldição, que realmente ela era, mas de uma forma como se ela não fosse humanizada, sabe? a Feire e o Tamlin estavam todos arrumados assim, e sentados em um altar em tronos, e eles recebiam os tributos daqueles que moravam na Côte Primaveril. Até o momento em que surgiu três ninféias, três ninfas da água, espectros da água, imploraram para não pagar os tributos, justamente porque elas estavam sem comida, fazia muito tempo que não tinha peixes no lago, então elas não tinham um tostão para pagar o tributo. O Tamlin foi bem certeiro, se não fizerem três dias, eu vou caçar vocês, e essa tradição não tem o que mudar. Só que a Feire sabia o que era passar fome, ela sabia que aquelas três ninfas estavam passando fome, ela não ia aceitar aquilo de maneira nenhuma, ela não ia aceitar que o Tamlin fizesse isso com elas, ela sabia o que era passar necessidade, então ela saiu do seu trono e foi até as ninfas da água, atrás da fila, atrás de todas as pessoas, entregou todas as suas joias para elas e disse usem as joias para pagar o tributo e o que sobrar vocês vão, vocês voltam e compram comida para você e para as suas irmãs. Elas até estranharam e perguntaram o que a Feire queria em troca daquilo, mas a Feire simplesmente não queria nada em troca, ela já não estava concordando com aquilo, então ela deu as joias e falou não quero nada em troca, não preciso de nada. E as ninfas aceitaram, pagaram o tributo e voltaram para comprar comida muito agradecidas, inclusive elas disseram que elas nunca esqueceriam essa gentileza, só que não passou despercebido pelo Tamlin e pela Yante e tudo mais, até porque eles viram que elas pagaram o tributo com as joias que ele mesmo deu para a Feire no aniversário dela, ele ficou extremamente possesso com a Feire porque ela usou as joias que ele deu para ela para dar para outra pessoa pagar o tributo e porque aquela tradição já vinha antes do pai dele, antes do pai do pai dele e o filho dele faria aquela tradição também, as coisas eram assim há muito tempo e elas não vão mudar porque a Feire não concorda com isso e aquilo tudo foi sufocando ainda mais a Feire, até porque aquilo não condizia com o propósito dela, aquilo não fazia sentido com os princípios da Feire, o Tamlin e a Feire começaram a brigar demais, o Lucien inclusive até tentava ir contra o Tamlin mas ele era muito grosso com o Lucien, tipo, não pedia sua opinião, você não precisa falar comigo, você não tem que dar sua opinião nessa história e a Feire só conseguia perguntar para ele nas brigas, então por que você não se casa com uma pessoa que vai aguentar isso, entendeu? E aí começou a ficar um clima tenso porque o Tamlin falou ó, tá, mas você não quer casar comigo então? E aí ficou aquele clima estranho até porque tipo, a Feire queria casar com ele mas ao mesmo tempo isso estava se quebrando a cada momento que ela via que ela não concordava e aquilo foi ficando mais difícil ainda até que nessa discussão inclusive, a Feire ficou tão sobrecarregada, tão sufocada com aquela situação que o poder dela que ela basicamente não conhecia explodiu naquele escritório em que eles estavam conversando e o Tamlin inclusive exalou o poder dele também e foi um momento assim de grande explosão de grande briga entre eles. Ela só conseguiu ver todas as coisas de pintura dela estilhaçadas no chão e aquela briga toda instaurada naquele cômodo. Então mais uma vez chegou o momento dela voltar para a corte noturna junto com o Rising. Mesmo que o Tamlin não quisesse que ela fosse com o Rising e dissesse que ela não iria dessa vez ela foi um pouco mais conformada para a corte noturna. Acho que de certa forma ela queria sair ali da corte primaveril queria ver mais coisas até porque na corte noturna ela teria mais informações ela saberia muito mais das coisas que estavam acontecendo do que na corte primaveril. Então ela passou mais uma semana com o Rising treinando a sua mente e treinando a leitura a ler até que ela voltou de novo para a corte primaveril e ela parecia um fantasma lá principalmente porque ela já estava muito sobrecarregada e sufocada com toda a situação embora o Tamlin tenha prometido para ela que ele ia tirar um pouco dos guardas de perto dela porque ela estava se sentindo muito sufocada depois que ela voltou da corte noturna de novo tinham ainda mais guardas em cima dela ela estava se sentindo ainda mais sufocada e ela conseguia perceber as diferenças que existiam entre a corte noturna e a corte primaveril na corte primaveril ela ficava o tempo inteiro presa e na corte noturna as coisas que o Rising falava era você está livre você pode fazer o que você quiser você é uma convidada eu sempre tenho tempo para você sempre que você quiser se divertir saindo da corte primaveril você pode me chamar então ela começou a perceber essas diferenças de tratamento quando ela voltou para a corte primaveril mais guardas estavam em cima dela inclusive dessa vez ela tentou pedir para o Tamlin para que deixasse ela em alguma das patrulhas para que ela pudesse ver o que estava acontecendo na corte primaveril já que estava tendo muitos ataques e algumas coisas suspeitas nas fronteiras na muralha com as terras mortais ela pedia para o Tamlin incansavelmente mas as únicas respostas que ele tinha eram eu preciso proteger você você não está segura fora da mansão então não é uma escolha você sair da mansão eu não vou deixar você fazer isso até que o momento em que ela bateu o pé tentou sair de lá só que o Tamlin falou você não vai sair daqui e trancou ela na mansão da corte primaveril colocou vários feitiços em volta dela para bloquear a passagem dela para fora da mansão aquilo foi deixando ela extremamente sufocada de uma forma que ela só pensava eu quero sair daqui eu preciso sair daqui eu estou me sentindo sufocada eu estou me sentindo presa e ela foi entrando dentro dela de uma forma tão depressiva que o poder dela mais obscuro foi saindo dela e aquilo foi se acumulando num sentimento horrível de sufocamento que ela já estava balançando a mansão inteira e que aquilo estava ficando perigoso para as pessoas ao redor dela ela estava tão imersa naquele sentimento horrível é que ela conseguia ouvir ao longe o grito de algumas pessoas chamando ela e falando feire pelo amor de deus cuidado com seu poder me ouve volta para a gente volta para a gente até que aquele poder todo explodiu na mansão ela só conseguiu ela estava meio desacordada ela só conseguiu ouvir uma conversa entre a Alice e uma pessoa dizendo a Alice falava leva ela leva ela daqui porque isso está sendo muito ruim para ela e ela conseguiu identificar outra voz como sendo a da Mor falando que eles correram muito risco de fazer isso com a Feire e que agora ela ia levar ela para um lugar onde ela ia ser bem cuidada e que ela ia deixar a Feire bem e levou a Feire para a corte noturna quando ela acordou ela estava com a luz do sol no rosto e o Rising estava sentado em uma poltrona bem na frente dela num lugar que ela identificou ser a corte noturna ela olhou de lance e viu que o Rising estava muito com ódio nos olhos muito concentrado mas quando ele percebeu que ela acordou ele já ficou mais calmo ele tirou aquele sentimento dele e só emitia preocupação em relação a ela então ele perguntou basicamente o que aconteceu naquele momento o que tinha acontecido naquilo tudo o Rising disse para ela que provavelmente aquele poder que ela emanou tinha sido herdado dele que era o poder da escuridão e que ela ficou tão imersa naquilo que ela quase machucou os sentinelas do Tamlin ao redor principalmente a Alice também mas que todos estavam a salvo ele garantiu isso e ele disse para ela que ela podia ficar à vontade lá na corte noturna que ela não precisava voltar para a corte primaveril se ela não quisesse que ela seria convidada dele inclusive e que a proposta dele dela trabalhar com ele ainda estava de pé inclusive ele falou para ela descansar porque ela estava muito sobrecarregada aquele sentimento não era bom para ela e que ele ia passar a semana inteira resolvendo outros assuntos em um dos lugares da corte dele só que ela já tinha descansado e ela pedia e implorava para ele por favor me leva com você eu não quero ficar sozinha eu não quero ficar aqui e ela já tinha já tinha descansado muito sabe era isso que acontecia na corte primaveril ela pedia para ir com o Tamlin o Tamlin não deixava e ela esperou que o Rising realmente falasse para ela não, você tem que ficar aqui você não vai comigo só que ele disse para ela ok, você pode ir comigo mas a partir de hoje quando você for comigo para esse lugar você não pode voltar para a corte primaveril e contar tudo que você viu esse lugar é um segredo e eu confio em você a partir de hoje se você quiser ir comigo hoje você não pode contar nada sobre esse lugar para absolutamente ninguém eu vou deixar essa escolha com você você pode vir comigo ou você pode escolher manter as suas amizades e a sua lealdade com a corte primaveril e não ir comigo para não ter segredo nenhum entre eles só que ela escolheu e com ele então o Rising levou a Feyre para Velaris a cidade da luz estelar e eles atravessaram até lá e a Feyre ficou extremamente chocada com aquele lugar porque era um dos lugares mais lindos que ela já tinha visto naquele mundo até porque era um lugar livre de qualquer sentimento ruim livre de qualquer de qualquer perigo era uma cidade que tinha um céu lindo um mar maravilhoso era um vilarejo incrível inclusive e tinham crianças andando na rua tinha pessoas que pareciam não se preocupar que uma guerra estava vindo pessoas que viviam uma vida normal inclusive eles atravessaram até a casa do Rising que ele tinha duas casas nessa cidade que era essa onde eles estavam e a casa dos ventos que ficava mais acima das montanhas que era uma casa mais para a família dele nessa casa onde eles estavam ela poderia ficar lá o tempo que ela quisesse inclusive quando ele estava apresentando a casa para a Feire ela ouviu vozes lá fora e ele disse que ela poderia conhecer aquelas pessoas depois que não precisava ser naquele momento e ela concordou que era um era o círculo íntimo do Rising basicamente então ela foi lá para cima no quarto dela para descansar um pouco porque eles viriam mais da cidade depois Rising levou a Feire para conhecer a cidade de maneira melhor inclusive mostrou uma rua que era uma rua dos artistas que só tinham só tinha coisas de artes tinha pessoas que pintavam música teatro vários tipos de artes assim que inclusive se perdeu em Pritian ao longo do tempo e lá estava tudo preservado a Feire amava tudo aquilo mas ao mesmo tempo ela não conseguia entender como que aquela cidade sobreviveu a Sob a Montanha sabe porque quando a Maranta veio muitas cortes se desfizeram naquele naquele tempo sombrio em que ela governou né como que a Maranta não soube dessa cidade como que ela ficou escondida por tanto tempo será que o Ryzen não pensou em momento algum em trazer as pessoas de Pritian pra dentro daquela cidade em tentar proteger outros lugares de Pritian também só que o Ryzen contou pra ela que basicamente ele escondeu aquela cidade inclusive os ancestrais dele que eram de certa forma meio maléficos assim esconderam aquela cidade por muitos e muitos anos então ninguém Pritian tinha conhecimento daquela cidade a não ser as pessoas que moravam nela e o círculo íntimo ali do Ryzen de agora a Feire justamente porque era uma centelha de esperança em toda a Pritian era o lugar bom no meio de tanto caos e tanto perigo ao descobrir isso ele foi entendendo melhor as coisas entendendo também que o Ryzen parecia ter uma máscara pra Pritian ele parecia ser uma pessoa completamente diferente ali em Velares na Cote Noturna e pro círculo íntimo dele e pra Pritian ele era o pior um senhor da história era um cara sádico era um cara horrível egocêntrico né sarcástico pareciam completamente pessoas diferentes assim conforme o tempo foi passando ele foi contando mais sobre o círculo íntimo dele pra Feire contou sobre a Amiren que era a imediata dele ela era muito mais velha que 5 mil anos apesar de ela ter uma aparência de graférica ela era um ser muito mais sombrio místico e antigo por dentro que ela foi aprisionada dentro daquele corpo e ela tinha muito mais conhecimento e tinha muito mais poder do que qualquer pessoa ali em Pritian a gente conheceu a Mor também que era a prima dele que era a terceira nessa linha de hierarquia no círculo íntimo dele e também tinha o Cassian e o Azrael que eles eram basicamente seus irmãos assim de alma eles eram lirianos que é uma raça que era a raça que basicamente formava os exércitos ali da corte noturna do Ryzend o Ryzend também era metade liriano inclusive por conta dos seus pais a mãe era liriana se eu não me engano o Ryzend também era liriano mas ele podia se transformar ele tinha esse poder já que ele era o grão senhor mais poderoso de Pritian ele tinha esse poder de se transformar em liriano e tirar as asas mas o Cassian e o Azrael tinham as asas asas parecidas com morcegos eles eram guerreiros extremamente fortes e musculosos e eles tinham uma armadura de couro que tinham nas suas pontas nas suas articulações vários sifões os do Cassian eram vermelhos e os do Razrael eram azuis e os sifões basicamente serviam pra controlar o poder dos ilirianos já que eles eram muito poderosos eles treinaram muito se não tivessem esses sifões eles seriam descontrolados então por isso que eles tinham todas essas coisas que mostravam que eles eram muito poderosos o Cassian ele já tinha feições mais rústicas e ele era o cara mais brincalhão o cara mais bobão ali do círculo íntimo mas um bobão assim tipo ele era um guerreiro entendeu mas ao mesmo tempo ele era o que fazia mais piadinhas e o Azrael já era o iliriano com feições mais elegantes e ele era o senhor das sombras do Ryzen ele era um mestre em espionagem e ele lidava muito bem com facas diferente do Cassian ele era mais quietinho na dele e ele falava as palavras certas no momento certo o sucinto assim de noite eles iriam jantar com todo esse círculo íntimo e a Feire finalmente ia conhecer eles mas antes a Feire perguntou um pouco sobre os poderes que ela tinha dado do Ryzen provavelmente essa escuridão e provavelmente uma habilidade das pessoas chamadas Daemate os Daemate basicamente são aquelas pessoas que conseguem entrar na mente das outras como se elas estivessem passando de um quarto pro outro são pessoas extremamente raras e geralmente não tem a mãe que é basicamente Deus como eles falam tipo escolhe assim a dedo quem que vai ser Daemate e quem não vai e que era super importante a Feire trabalhar os escudos dela pra que ela pudesse se proteger de outras pessoas assim então a Feire e o Ryzen chegaram naquele jantar com um círculo íntimo e ele deixou claro pra ela que caso ela se sentisse desconfortável em qualquer momento ela poderia só falar uma palavra pra ele que ele levaria ela de volta pra casa e que a escolha seria totalmente dela ela tava muito curiosa sobre muitas coisas que se passavam na cabeça do Ryzen então eles resolveram iniciar um jogo em que um falaria um pensamento em troca de outro então o Ryzen disse pra ela que ele tava pensando que ele passou 50 anos trancafiado em Sobemontanha achando que ele nunca mais veria aquele lugar de novo que ele queria ter sido a pessoa que matou a Maranta de tanto ódio que ele tinha dela e ele pensava também que talvez se a guerra viesse provavelmente ele demoraria muito pra ter uma noite como essa com o círculo íntimo dele novamente a Feire por sua vez deu os pensamentos dela em troca ela disse que ela tava se sentindo uma tola apaixonada por deixar por permitir que mostrassem tão pouco da cor de primaveril pra ela porque provavelmente deveriam ter muitos outros lugares assim naquele na cor de primaveril que não deixaram ela explorar e que talvez se nada disso tivesse acontecido ela tivesse vivido pra sempre em uma vida cheia de ignorância sendo bicho de estimação do Tamlin e ela disse também que ela tava tão solitária e sem esperança na vida que talvez ela tenha se apaixonado pela primeira coisa na frente dela que de certa forma despertou bondade e segurança em relação a ela de alguma forma ela acha que o Tamlin também queria ser esse tipo de pessoa pra ela só que ela acredita que talvez isso desse muito certo com a pessoa que ela era antes mas que não combinava mais com a Feire que ela era agora o jantar foi basicamente um sucesso até porque ela foi conhecendo melhor cada um desse círculo íntimo e entendendo a relação entre eles ela percebeu que aquilo era muito mais que uma simples amizade que aquele círculo íntimo inclusive era uma coisa que o Ryzen prezava em manter alguns grãos senhores não tinham um relacionamento íntimo com as pessoas que trabalhavam com ele mas o Ryzen fazia questão de ter isso com aquele círculo íntimo dele porque era basicamente a família que ele escolheu pra ele então ela ia sentindo essa amizade essa proteção entre eles esse sentimento de um grupo uma família mesmo então ela decidiu trabalhar com eles contra a Hybern e treinar seus poderes e ir atrás das coisas que eles precisavam pra combater o rei de Hybern então o Ryzen disse que o primeiro passo deles teria que ser ir até a prisão pra conversar com o entalhador de ossos era um ser místico muito antigo que geralmente tinha as respostas pra maioria das coisas que eles precisavam eles sabiam inclusive que o rei de Hybern tava caçando o caldeirão que era sabe aquela se você viu o primeiro vídeo inclusive você vai saber Britian foi criada por um caldeirão gigante e esse caldeirão basicamente é um objeto de muita magia enorme ele tem poderes extremamente fortes que podem inclusive derrubar uma muralha então ele precisava saber qual que era a intenção do rei de Hybern o que ele queria inclusive eles tinham boatos de que o rei de Hybern queria ressuscitar Júriam pra quem assistiu o primeiro vídeo inclusive do livro a gente sabe que Júriam é o guerreiro mortal que batalhou nas guerras entre Pritian e os reinos mortais inclusive ele teve uma batalha mortal com a Amaranta e a Amaranta torturou o Júriam até a morte porém antes de ele morrer ela pegou o olho dele colocou em um anel que ela usava o tempo inteiro inclusive diziam que o Júriam a consciência dele estava presa dentro desse anel com o olho dele e ele via tudo que a Amaranta fazia a todo momento e essa era a tortura dele então o rei de Hybern tinha essa ideia de ressuscitar Júriam pra poder ajudar de certa forma na batalha contra Pritian só que eles não faziam ideia se isso era possível de ser feito e se o rei inclusive já tinha achado o caldeirão então eles precisavam ir até a prisão pra falar com o entalhador de ossos só que quem precisava ir até essa prisão era o Rysand e a Feire justamente porque o entalhador de ossos ia querer alguma coisa em troca das informações e a Feire era a única que podia dar isso pra ele até porque ela era um ser mortal refeito em imortal ela era uma humana que se transformou em granférica então o Rysand e a Feire vão pela primeira vez na prisão mas a Feire não se sente muito confortável de entrar naquele lugar então ela volta e a Ameren dá um amuleto pra ela que basicamente vai proteger ela de qualquer ser que esteja dentro da prisão então ela e o Rysand voltam pra prisão e conseguem entrar e encontrar o entalhador de ossos uma coisa legal sobre o entalhador de ossos é que cada pessoa vê o entalhador de ossos de uma forma diferente então por exemplo a Feire entrou lá e ela viu o entalhador de ossos como um menino de cabelos escuros e um azul muito vibrante nos olhos e ele parecia ter uns oito anos mais ou menos o Rysand por sua vez ele viu o entalhador de ossos como o Julian justamente na época em que ele batalhava contra a Maranta já que o Rysand presenciou isso inclusive o Rysand deu pro o entalhador de ossos o osso que matou o verme de Mindengard lembra que a Feire matou ele o Rysand deu o osso que a Feire matou o verme de Mindengard pro entalhador de ossos como oferta pra que ele desse algumas informações pra eles então o entalhador de ossos começou a contar as coisas em troca também de algumas informações que a Feire dava pra ele em relação a como ela tinha morrido lembra que ela morreu lá no final do livro ela foi contando pra ele como foi a sensação de ter morrido e o que ela viu no pós-morte ele contou então sobre essa possibilidade de ressuscitar alguém a partir de um pedaço do corpo se isso era possível já que o rei de Highburn queria fazer isso com o Julian e ele disse que a princípio isso não era possível mas que há alguns anos atrás esse processo já tinha sido feito a partir do caldeirão você jogava um pedaço de alguém no caldeirão e essa pessoa se refazia a partir dele mas era preciso que talvez essa parte da pessoa tivesse a consciência dela ainda sabe e enfim o entalhador de ossos disse que o Ryzen já sabia mas que ele precisava da confirmação de que realmente o rei de Highburn queria iniciar uma guerra e que ele já estava em posse do caldeirão o entalhador de ossos também disse que a única coisa que poderia anular os poderes do caldeirão era o livro dos sopros que ele foi criado juntamente com o caldeirão porém eles se separaram e esse livro continha todas as informações necessárias para comandar o caldeirão e anular os poderes dele anular o que ele poderia fazer só que quando a muralha foi criada esse livro foi dividido em dois justamente para manter uma paz e manter os dois reinos poderosos uma parte do livro estava com as rainhas mortais e a outra parte do livro estava na corte estival junto com o grão-senhor da corte estival o Tarquin bom a ideia deles era primeiro ir até a corte estival e depois tentar marcar uma reunião com as rainhas mortais para poder pegar os dois pedaços do livro poder juntar e poder ir até hibern e anular o poder do caldeirão só que a princípio eles tinham que entender como é que eles iam achar esses livros na corte estival até porque eles não faziam ideia de onde estava a única coisa e aí o Rising disse que eles tinham uma forma de saber o que eles poderiam fazer a Feire como ela foi refeita pelos poderes dos grãos-senhores ela tinha uma conexão celestial com o caldeirão e o livro dos sopros então provavelmente objetos que também tivessem essa ideia de serem refeitos de ter essa misticidade automaticamente se conectariam com a Feire então ela conseguiria sentir a presença desses objetos então o Rising disse que ele levaria a Feire até a Tesselam que é enfim terrível e lá dentro da cabana da Tesselam ela teria que sentir a presença de um objeto que era dele era pertencente a ele que a Tesselam roubou ela teria que buscar esse objeto dentro da cabana da Tesselam claro sendo rápida não fazendo nenhum barulho inclusive porque a Tesselam era cega os outros sentidos dela eram bem aguçados sabe então a Feire foi com o Rising morrendo de medo inclusive e ela entrou dentro da cabana da Tesselam que é uma cena muito macabra no livro é muito legal inclusive eu aconselho vocês lerem o livro inteiro eu aconselho ler é bem rapidinho mas tipo assim vale muito a pena as sensações que traz as cenas bom então ela foi até a cabana da Tesselam e ela entrou lá e começou a sentir a presença desse objeto e achou um anel ela pegou esse anel só que no momento que ela tava saindo a Tesselam sentiu a presença dela e começou aquela batalha aquela ação toda e a Feire acabou saindo pela cabana por uma chaminé cheia de cabelos e tipo muito oleosa que era basicamente os restos mortais de todas as vítimas daquela Tesselam a Tesselam basicamente tecia o cabelo de todas as vítimas dela terrível né a Feire conseguiu sair de lá e levou até o Rising o anel né mas basicamente ela ficou muito possessa com o Rising ela sabia que ele tinha colocado ela em risco né porque além de ela ter que pegar o anel ela podia ter morrido nas mãos da Tesselam e basicamente aquele foi um teste também pra ver se ela não ia entrar em pânico naquela situação enfim o Rising dá dessas às vezes bom assim que ela conseguiu o anel ele percebeu que realmente ela seria útil na hora de encontrar o livro dos sopros então todos viajaram para as terras mortais inclusive ficaram na casa da Feire com as irmãs dela a Nesta e a Elen viram que ela se transformou em Gran Férica que agora ela era imortal inclusive elas não conseguiram esconder um pouco do asco porque os humanos tinham muito medo e muito desprezo pelos Féricos hoje em dia também inclusive elas mostravam um pouco de desprezo pela Feire e tudo mais e inclusive o Cassian e a Nesta já se bicaram assim logo de cara sabe teve ali uma beguinha entre eles uma tensão entre eles e tal tipo porque os dois eram bem tinham um temperamento bem assim na verdade a Nesta tinha uma personalidade muito forte e o Cassian era todo brincalhão e tudo mais e a Nesta não aceitava muito isso né enfim mas eles esperaram as rainhas mortais então elas chegaram cinco ou seis rainhas mortais e cada uma delas elas mostravam de certa forma uma abertura maior que a outra sabe algumas eram mais abertas outras não eles tentaram explicar para ela inclusive o porquê que eles precisavam do livro dos sopros e como a guerra estava vindo e tudo mais só que elas pareceram bem fechadas a essa situação como a reputação do Ryzen era muito ruim em Britian inteira todo mundo já sabia disso né elas não confiavam muito nos desejos do Ryzen então elas pediram para que ele provasse que as intenções dele eram boas em relação a esse livro para que assim elas considerassem entregar essa parte do livro para eles para o que eles queriam entendeu então elas meio que falaram assim achem alguma forma de provar isso e a gente volta a um outro momento para entregar o livro ou não ok eles voltaram e o Ryzen decidiu que ele ia mostrar velares para elas era um risco que eles teriam que correr porque eles precisavam dessa parte do livro eles precisavam dessa informação para poder conter o caldeirão e a guerra poderia ser evitada se eles tivessem essa parte do livro então ficou meio que decidido que ele ia mostrar velares e mostrar como ele tinha uma outra face a não ser essa que ele mostrava para a Prit no meio de todas essas situações a Faye continuava treinando seus poderes continuava descobrindo mais sobre si mesma inclusive ela e o Ryzen começavam a se aproximar ainda mais em toda essa história toda né gente eles mandavam bilhetinhos um para o outro eles inclusive ajudavam um e o outro em noites de pesadelos porque não só a Faye mas o Ryzen também tinha muitos pesadelos principalmente dos momentos em que ele ficou trancafiado em Sob a Montanha aos serviços da Maranta eles se apoiavam quando os pesadelos vinham já que eles estavam morando na mesma casa quando a Faye tinha um pesadelo ele ia até o quarto dela e contava os próprios pesadelos e falava não tá tudo bem aqui não é não é Sob a Montanha a gente tá junto tá tudo certo e eles iam se apoiando dessa forma assim como eles mandavam bilhetinhos tipo provocativos durante o dia um pelo outro ou se comunicavam pela mente com essas provocações a Faye também passou a treinar com o Cassian né luta e coisas assim pra que ela se tornasse mais forte e pudesse se salvar em qualquer situação então eles foram até Adriata onde fica todo o palácio da corte estival visitar o Tarkin pra tentar conseguir esse livro só que o plano era o Rising e a Faye iriam como um casal a Ameren também iria né pra ser tipo uma imediata ali na situação o Rising ele tentaria distrair a princesa de Adriata crescida né enquanto a Faye tentava descobrir informações se jogava um pouco assim pra cima do Tarkin pra convencer ele pra passar confiança pra ele inclusive nessa estadia toda os dois conversavam muito à noite nos aposentos deles e eles expressavam um pouco dos ciúmes que eles sentiam um pelo outro porque cada um tava meio que sendo cortejado pela princesa de Adriata e pelo Tarkin que é o grão senhor da corte estival eles estavam nessa coisa assim e já aparentavam um pouco de ciúmes um do outro e de uma sensação de que eles não estavam contentes com aquela situação sabe só que tudo meio que provocativo até então inclusive teve uma das conversas deles que ficou muito famosa que a gente fala até hoje que é onde aparece a frase as pessoas que olham as estrelas e desejam e as estrelas que ouvem e aos sonhos que são atendidos essa frase ficou muito famosa no fandom de Akotar e a gente meio que usa ela como uma frase ícone sabe no livro as estrelas que ouvem e aos sonhos que são atendidos eu amo eu acho incrível inclusive eles já conseguiram entender um pouco melhor como funcionava a corte estival e o plano era roubar o livro dos sopros já que eles descobriram que a metade do livro tava lá no templo perto da maré perto da praia eles foram até o templo e a Feire conseguiu conjurar o poder do Tarkin que tava nela pra poder abrir o templo se passando por ele sabe então ela entrou e lá elas encontraram o livro dos sopros inclusive o livro conversou com a Feire já que eles tinham essa conexão e ela conseguiu pegar o livro só que no momento que ela pegou o livro ela tava junto com a Ameren né que ajudou ela nesse todo o processo quando ela pegou o livro o templo entendeu que não era o Tarkin que tava pegando aquela parte do livro e se fechou enquanto a água começava a subir elas provavelmente morreriam sufocadas dentro daquele templo elas estavam tentando abrir a porta só que daí no momento que a água tava assim já no pescoço surgiram três espectros da água pra salvar a Ameren e a Feire esses três espectros deixaram as duas lá na margem do mar na margem do rio eu ia falar na beira do mar assim na praia e elas disseram pra Feire que a dívida da irmã delas tava paga é isso que eu falo em livros de fantasia quando você faz uma gentileza pra alguém sem querer nada em troca aquilo não é esquecido e aquilo não foi esquecido pelos espectros da água naquele momento por todo esse momento né então eles salvaram a vida da Feire e da Ameren o Ryze pegou elas ali na beira da praia e eles atravessaram direto pra corte noturna o que foi muito triste na realidade é que apesar de eles terem que roubar o livro dos sopros eles gostavam do Tarquin eles achavam que o Tarquin era um dos grão-senhores que podia ficar do lado deles em toda essa batalha contra a Hyber só que o Ryze até se perguntava depois eles não deveriam ter pedido a outra parte do livro pro Tarquin ao invés de causar toda essa má situação sabe e aí eles até receberam os rubis de sangue que são joias enviadas da corte estival para as pessoas que ofenderam eles de alguma forma esses rubis de sangue significavam que eles seriam caçados até a morte e agora eles seriam inimigos da corte estival e a Feire entendeu toda aquela situação inclusive de alguma forma no coração dela ela queria modificar aquilo sabe para que tudo tivesse dado certo para que eles não tivessem que ter lidado dessa forma aquela situação passando o tempo em Velares eles descobriram que no dia seguinte eles iriam até as terras mortais para encontrar novamente as rainhas mortais e mostrar Velares para elas só que eles precisavam de um aparelho que era uma esfera basicamente que captava todas as imagens ali de Velares para mostrar para elas só que se esse objeto estava na corte dos pesadelos então eles marcaram um encontro com o pai da Mor que é o tio do Rising que governa ali a corte dos pesadelos para que eles fossem visitar aquele lugar e enquanto eles distraíam as pessoas o Azrael iria pegar essa esfera para eles poderem utilizar para mostrar Velares só que o Rising ficou muito apreensivo de levar a Feire para aquele lugar lá ele teria que ser o grão senhor desprezível egocêntrico maldoso impiedoso que ele se mostrava para a Prit então ele teria que ser uma pessoa que ele não queria que a Feire visse entendeu ele queria que a Feire só visse as partes boas dele daqui para frente mas ela entende que aquilo tudo tinha que ser uma grande encenação e que eles precisariam de todo jeito distrair aquelas pessoas e que precisaria ser algo muito bem feito então ela decide ajudar ele em toda aquela encenação e entender que realmente são apenas máscaras né ok eles vão até a corte dos pesadelos e eles distraem todas aquelas pessoas de uma forma assim totalmente sedutora sabe ela meio que estava mostrando como se ela fosse uma cadelinha do Rising e aquilo de certa forma realmente conseguiu passar uma imagem de distração para aquelas pessoas inclusive quem lê a cena quem gosta de Hot vai amar essa cena porque ao mesmo tempo que ela é um Hot ela é uma coisa muito mais provocativa na frente de todo mundo então assim é uma cena maravilhosa uma das cenas que eu mais gosto inclusive até o momento em que o pai da Amor acaba ofendendo a Faye falando tipo que ela ia ter o que ela merecia que ela era uma vadia inclusive olha veio falar isso né mas é assim que está aparecendo no livro e o Rising explodiu em escuridão naquele momento e aí a Faye descobriu quem ele era e a face do grão senhor mais poderoso de Pritian mesmo porque ele basicamente fez o pai da Amor pedir desculpas para a Faye da maneira mais bizarra de todas tipo ele quebrou os ossos do cara assim em algumas partes e disse que ele não poderia inclusive visitar o curandeiro por alguns dias ele teria que sofrer porque ele foi muito grosso com a Faye e só para vocês entenderem a Amor não tem ligação nenhuma com o pai dela porque quando ela era jovem o pai dela vendeu ela para a corte outonal para um casamento arranjado com o Eris e inclusive ela foi meio que abusada pelo Eris que é um dos irmãos do Lucie inclusive e foi jogada na sarjeta então basicamente ela não tem nenhuma ligação com o pai dela então isso é refresco para a Amor ela se sente muito confortável com essa situação eu sei que pode surgir perguntas mas como eu estou resumindo aqui tem muita coisa que vai ficar de fora que eu não vou conseguir contar para vocês por isso que é melhor vocês lerem o livro essa aqui é só um resumão com isso tudo que aconteceu na corte noturna ela percebeu como aquele poder que o Rising tinha não assustava ela ele não deixava ela com medo dele mas na verdade ela entendia como aquilo era extremamente necessário para que ele protegesse as pessoas que ele amava e na verdade era uma máscara boa para se ter em um universo em um mundo muito mal entendeu muito perigoso a Feire percebeu aos poucos também que estava difícil de negar alguns sentimentos que ela sentia pelo Rising até porque ela vinha entendendo ao longo do tempo que na verdade ele tinha princípios sonhos muito parecidos com o dela e que ele tinha sonhos muito parecidos com os dela também só que nesse meio tempo em algumas situações a Feire tentava comparar o Rising com o Tamlin e até passar um pano assim para o Tamlin em toda essa situação porque ao mesmo tempo que ela sentia que ela estava sentindo algo pelo Rising ainda tinha essa ligação com a cor de primaveril de alguma forma sabe então era muito difícil ela estava se sentindo muito confusa até que chegou o momento da queda das estrelas que é um evento muito grandioso para a corte noturna até porque a corte noturna foi feita para ser apreciada durante a noite e é um momento onde todas as estrelas cadentes caem no céu e é muito lindo basicamente conta a lenda que são almas migrando para outros espaços são essas estrelas e que é um dos momentos mais lindos para se apreciar na corte noturna que geralmente é aquele momento em que se aprecia a vida ao lado daqueles que você ama e a Feiree chegou nessa queda das estrelas um pouco distante do Ryzen até porque já tinha tido esse momento de comparação entre o Tamlin e ele e ele pediu para que ela não comparasse ele com o Tamlin ele não era o Tamlin ele não queria ser comparado a ele e eles estavam meio que distantes nessa situação sabe só que quando aconteceu esse evento da queda das estrelas ela percebeu como aquelas pessoas como o círculo íntimo do Ryzen estava se tornando aos poucos a família dela também e como ela queria aquilo para ela ela queria uma família que ela escolheu e que tratava ela bem foi entendendo ainda mais os sentimentos que ela tinha pelo Ryzen na queda das estrelas inclusive depois que eles conversaram o Ryzen disse para ela que ele queria pegar de volta aquele beijo que ele deu nela em Sob a Montanha porque ele estava com muitos ciúmes dela com o Tamlin e ele não deixou que o beijo fosse bom para ela ao mesmo tempo que ela gosta desse pensamento que ele disse para ela ela sente que aquele território é um pouco perigoso ainda para ela entrar porque ela está entendendo os sentimentos dela ainda então ela chama o Ryzen para dançar e eles dançam ali no topo numa parte intimista ali da casa na queda das estrelas depois eles descem para curtir toda essa noite tão especial e mágica junto com o círculo íntimo dele e foi uma das melhores noites da feira inclusive junto com aquela família que ela tinha escolhido inclusive foi um momento em que eles conversaram que o Ryzen também contou o Tamlin contou meia parte para a Faye sabe ele contou que o grão senhor da corte noturna havia matado toda a família do Tamlin da família dele só que na realidade o que tinha acontecido é que o Tamlin e o Ryzen eram muito amigos na adolescência só que o pai do Tamlin se sentiu muito ameaçado pelo Ryzen já que ele tinha muito poder ele é o grão senhor mais poderoso de Pritian então ele se sentiu muito ameaçado o Tamlin contou para ele que a mãe e a irmã do Ryzen iriam visitar ele nos acampamentos lirianos e o pai do Tamlin e os irmãos inclusive o Tamlin pegaram essa oportunidade para emboscar as duas e eles mataram as duas colocaram a cabeça das duas em caixas e o pai do Tamlin ficou com as asas das duas como troféu por essa matança e foi aí então que o Ryzen foi para a mansão do Tamlin e matou toda a família dele foi tipo meio que uma troca de sangue enquanto eles estavam conversando sobre tudo isso das famílias eles estavam numa parte da floresta treinando alguns poderes da Faye só que como era uma parte um pouco mais aberta ela acabou sendo encurralada pelo pelo Lucy e por mais dois guardas o Ryzen estava ali meio de tocaia mas o Lucy desesperado pedia para ela voltar para casa porque o Tamlin não estava sendo ele mesmo e que ele estava muito preocupado com a Faye ele acreditava que o Ryzen tinha colocado coisa na cabeça da Faye que ele tinha feito a cabeça dela entrado na mente dela de alguma forma e que ela precisava voltar para casa que ela não tinha escolha só que a Faye ele não queria mais voltar para casa ela estava aprendendo muito mais ela estava sendo muito mais livre na corte noturna então ela mandou um último recado para o Lucy e falou o seguinte vai para a corte primaveril e não volta mais não me procura mais eu não quero voltar de maneira nenhuma nesse momento inclusive ela criou asas de Mirianas nas costas dela para mostrar como ela estava transformada como ela não era mais aquela pessoa de antes aquela menina aquela mortal sob a montanha morreu agora ela é outra pessoa e ela não voltaria com o Lucy quando eles voltaram para a corte noturna inclusive ela escreveu um bilhete para o Tamlin dizendo que ela estava bem que ela estava sendo super bem cuidada mas que ela não voltaria para a corte primaveril e que era para ele deixá-la em paz tipo se funcionou ou não nós vamos ver nos próximos capítulos como eles estavam sendo muito vigiados e como o Lucy tinha encontrado a Faye no meio daquela floresta eles ficaram com medo de atravessar e mostrar o poder deles naquele lugar então o Rising e a Faye procuraram uma estalagem próxima para passar a noite justamente que foi onde eles começaram a mostrar um pouco dos sentimentos que eles sentiam um pelo outro inclusive tem uma cena de Hot nesse momento aqui que é maravilhosa mas muito triste também se vocês se lembram fãs de a Kotar que é a cena da estalagem basicamente onde a Faye fala que ela quer só diversão com o Rising e o Rising fica todo com o coração partido porque ele adora a Faye e ele ama a Faye e é muito triste porque o nosso querido morceguinho enfim no dia seguinte eles acordam e quando eles vão quando eles estão voltando para a corte noturna o Rising está levando ela voando eles são atacados por várias flechas de freixo e essas flechas elas basicamente atacam as asas do Rising tem veneno naquelas flechas e elas ficam nas asas do Rising ele cai com a Faye e ela super desesperada começa a tirar as flechas da asa do Rising ela leva ele até uma caverna para eles ficarem mais protegidos e ela começa a cuidar dos ferimentos dele os Féricos basicamente eles têm esse poder de cura neles próprios tanto que é isso que faz eles serem imortais basicamente é um poder muito forte que começa a fechar as feridas de forma bem rápida se eles fazem alguma ferida ao longo do corpo só que como essas flechas tinham muito veneno elas não estavam se cicatrizando tanto inclusive o Rising estava muito mal muito febril e ele pedia para a Faye contar algumas histórias para distrair um pouco e para que ele pudesse se sentir mais confortável foi nesse momento inclusive que ela contou a história das gavetas que ela pintou cada gaveta com a personalidade de uma das irmãs e ela contou que ela pintou a gaveta dela com o céu noturno porque era a imagem que trazia mais paz para ela ela contou para o Rising que ela se perguntava se na verdade aquilo tudo não estava predestinado para ela se na verdade ela não estava procurando por ele e pelo círculo íntimo por todos eles todos esses tempos se não estava tudo predestinado e o Rising disse para ela que ele também estava procurando por ela há muito tempo a Faye viu que os ferimentos estavam só se agravando e não estavam passando e eles precisavam voltar para a corte noturna até porque todo mundo estava procurando por eles e eles não tinham nenhum meio de comunicação então ela resolveu caçar o Suriel nosso querido Suriel que já apareceu no primeiro livro para obter respostas do que poderia salvar o Rising então ela capturou o Suriel e eles até tiveram ali um reconhecimento entre eles e ela perguntou qual que era o veneno que estava na flecha e o Suriel disse que era o veneno de sangue que se ela desse uns punhados do sangue dela para o Rising beber o veneno ia se curando ele ia parar com o efeito do veneno no corpo do Rising só que ele disse essas seguintes palavras para a Faye ele disse que se ela desejava a cura de seu parceiro além de seu sangue uma erva de flores rosa crescia perto do rio e era preciso que a Faye fizesse Rising mastigar aquela erva só que a informação da erva passou despercebido quando ele falou o parceiro a gente já sabe que parceiro é uma relação muito mais íntima que qualquer outra existente num mundo de fantasia dos féricos o laço de parceria é basicamente como se fosse uma conexão entre dois indivíduos que é muito mais forte que qualquer casamento que qualquer matrimônio é um laço tão forte que permite que eles só estejam conectados assim pelo coração é uma coisa muito forte sabe como se fosse um amor extremamente forte entre eles e ela perguntou para ele pera mas a quanto tempo o Rising sabia que ele era meu parceiro e o Suriel fala ele sabia um bom tempo o grão senhor da corte noturna é o seu parceiro ai gente tá muito forte que eu amo essa parte então ok a Faye começou a digerir aquilo de certa forma ela ficou brava do Rising de não contar para ela que ele era parceiro dela muito menos porque todas as coisas que ele fez até agora de certa forma ela não conseguia identificar se foram simplesmente genuínas ou se foram para conseguir convencer ela de ficar com ele já que eles eram parceiros entendeu então ela começou a ficar muito confusa ela trouxe as ervas ela fez com que o Rising mas ela só conseguia perguntar para ele há quanto tempo você sabe que eu sou sua parceira há quanto tempo você ia me contar sobre isso e o Rising disse que ele sabia desde o momento em que ela morreu e ressuscitou em Sob a Montanha e aquilo se tornou ainda mais forte na sacada em Sob a Montanha quando ele cambaleou para trás que eu até contei no vídeo antigo inclusive dessa sensação dele mas que passou batido no momento e agora a gente sabe que foi exatamente o momento em que a parceria se fincou entre eles e ele pôde perceber isso com mais força então o Rising ficou mais forte ele se recuperou do veneno que ele tinha que ele estava sofrendo e eles atravessaram até a corte noturna a Faye encontrou a Mor e a única coisa que ela conseguia falar para a Mor era me tira daqui me leva para um lugar muito longe onde eu possa pensar onde eu tenha espaço eu quero ficar sozinha e o Rising gritando por ela tipo no chão ali do lugar onde eles atravessaram de velares e a Mor levou a Faye até a casa de névoa que era bem acima das montanhas era uma casa que inclusive a Faye podia conversar com essa casa que ela podia dar ela daria qualquer coisa que a Faye quisesse sabe e a Faye ficou lá por vários dias inclusive digerindo aquela situação digerindo o que aconteceu ela pintou a casa inteira com os olhos de cada um do círculo íntimo ela pintou várias situações várias coisas bonitas que ela tinha visto em velares começava a digerir a cada momento aquela situação de ser parceira do Grão Senhor da Corte Noturna de ser parceira do Rising a Mor inclusive foi lá voltou pra casa depois de três dias de deixá-la sozinha elas conversaram disseram um pouco sobre coisas assim meio frívolas e no final a Mor perguntou se era tão ruim assim ela ser parceira do Rising se era tão ruim ela fazer parte da família dele sabe e a Faye respondeu que não que não era tão ruim e foi aí que ela percebeu que ela já tinha tomado a decisão dela em relação ao Rising é nesse momento gente ai eu choro muito é nesse momento que a gente tem o capítulo 54 e 55 de A Corte de Nevo e Fúria são dois capítulos extremamente famosos dessa saga porque é um momento especial em que o Rising conta toda a verdade pra Faye e no capítulo 55 inclusive eles tem a concretização do laço de parceria deles ou seja um hotzão bem intenso maravilhoso de várias páginas assim mas basicamente é um momento em que a gente descobre que o Rising tem essa conexão com a Faye desde muito antes desde alguns anos antes onde ele começava a ter algumas visões de determinados pontos assim de uma floresta de um coelho de coisas assim que vinham justamente da visão da Faye ele começou a perceber que algumas visões estavam dentro de Pritian que foi o momento que ela veio com o Tamlin pra Corte Primaveril quando ele encontrou ela no Calamai no primeiro livro ele já tava procurando por ela há um bom tempo pra tentar identificar quem que era aquela pessoa então quando ele disse eu tava procurando por você ele realmente tava procurando por ela desde o início desde os momentos das visões que ele tinha porque ele sabia que era a mesma pessoa tava tendo aquelas visões só que ele foi percebendo como ela tava simplesmente muito apaixonada pelo Tamlin sobre todas as situações que ele teve que passar com ela durante sob a montanha ele foi contando tudo isso do ponto de vista dele e tudo que ele teve que passar em relação a ela e como ele decidiu deixar que ela se casasse com ele mesmo ele sabendo que ele era o parceiro dela e como aquilo foi doloroso pra ele até o momento que ela veio pra Corte Noturna e ele decidiu que ele não ia contar nada pra ela porque ele não queria impor nenhum laço de parceria que ela não queria ele queria que ela quisesse por conta própria sabe não porque é simplesmente um fato uma coisa ser aceitada e aí a gente vai conhecendo todo esse momento inclusive no começo do capítulo ele diz que a cerimônia de aceitação da parceria geralmente é feita com um evento e no final se a parceira aceita o homem como seu parceiro macho como seu parceiro ela entrega ela faz uma comida e entrega pra ele pra que ele possa comer e no final do capítulo ela entrega uma sopa um ensopado pra eles comerem juntos ali indicando que ela aceitou a parceria entre os dois ai ai tudo fica perfeito juro eu amo esses capítulos é incrivelmente maravilhoso e os dois se tornam muito mais fortes claramente porque agora eles sabem que eles são parceiros eles aceitam melhor esse laço que eles tem entre eles e eles começam a trabalhar juntos ainda mais pra poder conter hibern e ela sabendo que ela agora ela tem um lugar a que ela pertence sabe ela faz parte daquela família muito antes de ela se dar conta bom chegou o momento em que eles voltam pras terras mortais pra tentar convencer as rainhas de que eles precisam dos livros pra eles querem mostrar velares pras rainhas né eles mostram velares só que as rainhas não se sentem ainda confortáveis com essa situação então elas decidem não entregar o livro para o Rising e a Fairy só que eles percebem que uma das rainhas tá um pouco mais aberta com a situação do que as outras e quando elas vão embora eles percebem ali no canto do sofá um livro a parte dourada do livro e um bilhete de uma das rainhas falando que ela acredita neles ela acha que eles precisam realmente deter Hibern e ela entrega o livro pra eles de volta então eles voltam pra corte noturno inclusive pra que a Ameren possa decifrar melhor esse livro pra que eles possam deter Hibern só que quando eles voltam pra Velares tipo isso aconteceu de dia de noite basicamente eles veem algumas coisas no céu toda a proteção de Velares tá sendo quebrada e vários seres igual o Ator né inclusive o Ator né específico eles começam a entrar em Velares e começam a destruir tudo que existe lá a matar as pessoas justamente em nome das rainhas mortais inclusive o Ator pendura a rainha mortal que ajudou eles em um dos postes de Velares justamente porque nesse momento eles percebem que as rainhas mortais estavam conspirando contra eles e a favor de Hibern provavelmente tem alguma coisa aí alguma coisa que Hibern prometeu pra elas só que a Faire ao invés de se esconder ela luta com unhas e dentes pra salvar aquela cidade que ela acabou de conhecer pra salvar Velares porque aquele era o lar dela a partir de hoje e ela matou o Ator também e ela conseguiu salvar algumas partes conseguiu matar a maioria das criaturas que estavam lá junto com o Cassian também o Azrael apareceram pra ajudar embora Velares estivesse muito destruída a cidade foi se reconstruindo ao longo dos dias e Ryzen faria de tudo também pra reconstruir e trazer a paz de volta pra aquela cidade que ele tanto amava e que agora ele precisava esconder ainda mais de outros olhos né tipo ok as rainhas mortais sabiam mas agora ele precisava esconder de novo de outras pessoas do resto das pessoas então eles planejavam agora ir até Hibern pra poder anular de vez o poder do Caldeirão e acabar com os poderes do rei de Hibern a Amren já tinha decifrado a maioria do livro então a Faire a Mor o Azrael o Cassian e o Ryzen iriam até Hibern pra poder fazer isso antes disso um pouco o Azrael disse pra Faire que ele se ela quisesse ele poderia ir a fundo com isso e torná-la a primeira gran senhora de Pritian porque ele queria que ela fosse uma igual a ele e não que tivesse hierarquias no meio de tudo isso ele a considerava uma igual então eles foram até Hibern gente e começou e eles foram justamente direto pro Caldeirão pra poder anular os poderes só que quando eles chegaram lá eles logo viram que era totalmente uma emboscada quem recebeu eles inclusive foi o Julian todo refeito justamente do lado de Hibern o rei também recepcionou eles ali naquela situação só que o que ela não esperava era que o Tamlin e o Lucien também estariam lá eles fizeram um acordo com o rei de Hibern que o rei traria a Faire de volta pro Tamlin e em troca o Tamlin deixaria aqui que as forças do rei de Hibern entrassem pelas fronteiras da corte primaveril pra que pudesse atacar Pritian só que o Tamlin tava muito certo de que o Risen fez uma lavagem cerebral na Faire que ele que entrou na mente dela e fez com que ela quisesse ficar com ele e que pintasse o Tamlin como o vilão da história e mesmo que a Faire explicasse pra ele como ele tinha prendido ela como ele tinha sufocado ela como ela não queria voltar com ele como ela queria ficar com o Risen nada disso importava e aí o que aconteceu a gente descobriu realmente que as rainhas mortais estavam conspirando com o Hibern e elas queriam ver se o poder do do Caldeirão realmente funcionava elas queriam se tornar féricas e dessa forma também pegar a juventude de volta pra elas só que elas não podiam entrar primeiro no Caldeirão tinha que ser outras pessoas como cobaias quem apareceu Elen e Nesta que eles sequestraram o rei de Hybern sequestrou elas pra que elas servissem de cobaia pra entrar dentro do Caldeirão e ver se ele funcionava realmente a Elen foi a primeira ela entrou no Caldeirão e saiu refeita ela se tornou uma férica justamente no momento que ela saiu o Lucien olhou pra ela e entendeu de cara que ela era a parceira dele que eles tinham o laço de parceria entre eles também aquilo basicamente assustou a Elen de uma forma muito grande mas aquilo não foi muito falado naquela hora então chegou o momento da Nesta entrar dentro do Caldeirão só que a Nesta ela tem o ódio envolvido nela ela tem essa essa coisa esse temperamento de chamas ela entrou no Caldeirão mas no momento em que ela afundava naquele Caldeirão ela apontou pro rei de Hybern e ela fez uma promessa de morte que ela mataria o rei de Hybern por ter feito o que ele fez com a Elen não com ela mas com a Elen que era a irmã que ela mais protegia em toda a face da terra ela entrou dentro do Caldeirão e demorou mais do que o normal pra que ela fosse refeita quando ela saiu do Caldeirão já férica né gran férica todos perceberam naquela sala que assim como o Caldeirão roubou algo da Nesta a Nesta roubou algo do Caldeirão parecia que ela tinha incorporado a morte em pessoa e que aquele poder tipo crepitava nos olhos dela ela tinha pego algo do Caldeirão que não foi dado pra ela ela roubou mesmo sabe como motivo como forma de vingança e foi dessa forma que uma das rainhas mortais entrou dentro do Caldeirão e quando ela saiu ela tava muito mais velha do que ela já era e foi nesse momento que eles entenderam que o Caldeirão já não era mais o mesmo e que algo tinha ido junto com a Nesta e que agora ele já não funcionava mais a rainha que virou muito velha ficou extremamente brava mas já não podia se fazer muito mais coisa sabe nesse meio tempo no meio dessas batalhas no meio dessa coisa de elas serem colocadas no Caldeirão Cassian e o Azrael tentavam de toda forma lutar contra aquilo inclusive o rei de Highburn cortou as asas do Cassian e foi um negócio assim muito pesado eles já estavam sabe cansados eles iam se machucar ainda mais se eles permanecessem naquele lugar então a Faye decidiu salvar os amigos dela e ela decidiu entrar naquela farsa ela começou a falar pelo amor de Deus desfaz esse laço que eu tenho com o Rising desfaz essa tatuagem que eu tenho com o Rising ele realmente fez uma lavagem cerebral em mim ele realmente fez a minha cabeça você precisa me libertar tira esse laço que eu tenho com ele e no meio disso ela só conseguia falar pro Rising vão embora daqui vão embora agora vocês só vão se salvar desse jeito eu vou com eles mas vocês vão embora e assim a gente que tá lendo não entende nada nesse momento porque tipo tudo muito meu Deus ele vai quebrar o laço de parceria que eles tem juntos e tal e o rei de Highburn com todo o poder que ele tem com o Caldeirão também ele destrói toda aquela tatuagem que a Feire tem na mão esquerda com o Rising que forma o laço entre eles quebrando por completo o laço que ela tem com ele e dessa forma eles vão embora eles atravessam pra corte noturna e a Feire basicamente salva eles de toda aquela situação só que a Amirim pergunta quando eles chegam lá a Amirim pergunta cadê a Feire por que ela não tá aqui o que aconteceu e o Rising conta que ela foi embora com eles e que de agora em diante ela na verdade ia servir como espiã da corte noturna pra eles ela ia passar as informações pra eles e quando a gente vê o final do livro que é uma das partes mais icônicas inclusive é quando a Feire tá voltando pra corte primaveril junto com o Tamilyn e o Lucien e todo mundo e ela tá muito contida como o bichinho de estimação que eles sempre quiseram que ela fosse e no final a gente vê ela falando que eu vou até ler pra vocês porque é uma parte muito boa muito boa mesmo Tamilyn sem saber levava a grande senhora da corte noturna para o coração do próprio território porque antes de eles viajarem pra Hibern o Rising se casou com a Feire e esse laço de parceria entre eles ele nunca vai poder ser quebrado por nada no mundo apenas a tatuagem poderia ser quebrada mas o laço de parceria nunca vai poder ser quebrado e até então o Tamilyn não tinha tanta certeza que eles eram parceiros e tudo mais ou se tinha ele acreditava que era uma coisa mais da cabeça do Rising e é dessa forma que a gente termina o segundo livro de Acotar e eu falei tanto que eu estou ficando rouca mas enfim muitas coisas aconteceram eu fiz um resumo do resumo do resumo gente sim muitas partes ficaram faltando muitas outras histórias tramas secundárias ficaram faltando só quem lê o livro vai saber mesmo vai ter essa experiência de conhecer a história por completo mas eu quis fazer esse resumo até pra vocês lembrarem bastante das coisas e pra quem não conhece o livro conhecer e talvez sabe acender essa chama de conhecer a história porque ela é muito boa e realmente vale muito a pena e é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo claro não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like se você gostou desse vídeo você pode assistir esse vídeo aqui que é do primeiro livro de Acotar ou você pode assistir o meu vídeo mais recente no canal que é esse aqui do lado e claro não esquece de se inscrever no canal na minha bolinha aqui em cima é só clicar e se inscrever no canal um beijo e até a próxima e até a próxima